Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha eu aqui de novo, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e Ele há de querer. Então, gente, vamos aqui às nossas resenhas sem muitas delongas. Gente, eu não sei nem como começar essa resenha. É muita gente interesseira aqui nesse tutube, querendo viver de bolsa YouTube, né, gente, de bolsa tutube. Vamos falar aqui sobre o Alex, o suposto namorado da Gabi Magistão. Então, pra mim, a ideia é um ficante, né, porque na minha cabeça não acredito que eles tenham alguma coisa séria, 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 séria. Então, vamos lá. Vocês sabem que lá no TikTok, ele sempre mostrou uma casa bastante humilde, uma toalha de banho na cintura, parecia que era da cor do chão. Dependendo do chão, né, gente, porque o meu aqui é tinino de limpo, mas é aquele chão bem sujo. E sempre mostrou uma cama cheia de mofo, as paredes todas embororadas, não sei se é assim que chama, de mofo também, umidade, umidade. Gente, é muita coisa, né? Então, e todo mundo sabe que ele sempre morou com uma avó, e a avó do Alex é bem humilde. Então, quando foi hoje, o Alex fez um tour pela casa da mãe dele. A casa da mãe dele não é chique, não, gente, mas é uma casa limpinha, é uma casa arrumadinha, entendeu? Ela fala muito bem, ela sabe se expressar. Achei ela, sim, uma mulher bem simpática, bem simpática mesmo. Então, e o Alex, todo mundo sabe que ele não tem muita instrução. O Alex não sabe falar, não sabe se comunicar com as pessoas, é cheio de gíria, entende? É aquele 171 mesmo. E eu pergunto, por que que ele não mostrou a casa da avó dele? Por quê? Aí fica dizendo que não filma na casa do pai dele, porque o pai dele não gosta. Dê uma resposta lá nos comentários, que mora entre a casa da mãe dele e o pai dele, mas é mentira, é mentira que ele mora com a avó dele, tá, gente? E tem outra coisa que eu vou falar aqui pra vocês. E vocês sabiam que o Alex obriga a avó dele a dar dinjim pra ele? É, é sim. Quem foi que contou? Uma pessoa muito próxima dele. Aliás, uma ex-amiga dele, tá? Uma ex-amiga dele. Tô falando, gente, porque ela falou, não, não, gordinha, fala que é uma ex-amiga, que ele vai saber quem sou eu. Então, gente, é complicado, é complicado pra vocês verem, né? Que ele foi... Engraçado, não mostrou os quartos. Não mostrou os quartos. Pra vocês verem como o rapaz lá é interesseiro, né? Não é à toa que ele sempre estava namorando, mas sempre se envolvia com as coroas pra poder pegar algum dinheiro, né? Gente, é tanto babado, meu Deus. Por isso que eu digo, gente, quem te conhece é que te compre. É, então vamos só aguardar aqui de camarote a cena das próximas mentiras. A cena dos próximos capítulos, né? Vamos ver o que vai acontecer. A suposta namorada dele, né? Que é a portiça de Zabaté. É outra mentirosa também. Gente, pelo amor de Deus. Eu não duvido nada, gente. Não duvido nada daqueles dois. Nada mesmo. Aí eu pergunto. O que é que vocês acham, gente, sobre isso? O que é que vocês acham dele ter vergonha da casa da avó dele? Engraçado, né? Ela me parece uma mulher muito... Culta eu não achei. Porque qualquer pessoa hoje em dia pode viajar. Mas eu achei ela uma pessoa simpática, sabe? E nem parece que o Alex é filho dela, gente. Por incrível que pareça. Porque eu sou assim. Quando tem que falar a verdade, tem que falar, né, gente? Tem que resenhar, mas tem que resenhar com coerência. Que é o que a gente faz aqui no nosso canal. Mas, gente, que o Alex ficou com uma... Sei não, viu? E tá lá as adoradoras bajulando ele. Meu Deus. Adorando ele, né? Gente, tomem tenência. Que o único que é digno de adoração é Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O resto é resto, tá bom? Tomem juízo. E a portiça tá lá comentando, puxando sardinha pra sogra. Sogra não, né, gente? Que ela não é casada com ele. Vamos ver o que vai acontecer. E segundo as informações que recebi, é bem humilde mesmo, gente. A avó dele, bem humilde mesmo, sabe? Então, vamos esperar, né? Resumindo nossa resenha, então, ele é igual a Gabi. São a mesma coisa, farinha do mesmo saco e peso da mesma medida. John John tá com a vida parada, não anda pra frente. Que triste, né, gente, a situação dele. Enquanto ela tá vivendo, tá ganhando dinheiro dela, independente de qualquer coisa. Ele ficou lá parado no tempo. E aí, o que vai acontecer, John John? O tempo não para, sabe? O tempo não para. E quando você olhar pra trás, você vai se arrepender das oportunidades que você tinha e não soube agarrar com unhas e dentes. Que, infelizmente, é o que tá acontecendo com você. Quem vive de passado é museu. Já ouviu aquela frase que quem não te quer, não te merece? Que quem não te quer, John John, não te merece. Mesmo eu sabendo que você tem os teus defeitos, mas é menos ruim do que o Alex, né? Pelo menos você se via... Você é um bom pai, né? Entre aspas, é um bom pai. Porque seria um bom pai melhor ainda se fosse trabalhar, correr atrás pra ajudar a sustentar a filha. Porque, independente dela ganhar bem ou não, as coisas estão caras e o pai também tem que lutar, né, gente, pra criar a filha. Coisa que ali só tá na mão dela, né? Não sou de acordo com as coisas dela, mas tem coisas que a gente tem que falar mesmo, né? E outra coisa. Ele é tão mentiroso quanto ela. É verdade, gente. É tão mentiroso quanto ela. São farinha do mesmo saco e peso da mesma medida. Mas, pelo menos, ele tem carinho pela filha, né? Porque ela demonstrou depois que as pessoas foram dizer umas coisas lá nos comentários. Aí fica fingindo. Pois é isso, gente. Terminando esse vídeo, bem rapidinho, se vocês gostarem, dá um joinha. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Que eu vou agradecer imensamente do fundo do meu coração. E aí E aí Obrigado.